Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. Gente, ontem eu fui em uma confeitaria que fica lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana daqui de Curitiba. E eu vi essa confeitaria pelo Instagram, tinha fotos muito legais das comidinhas de lá, do lugar, que é muito legal também. E queria muito ir lá e vou mostrar tudinho pra vocês. Tá bom? Então, bora lá! Tchau, tchau! Então, olhe só, pedi um croissete estrogonofe de carne. E olhe que gracinha, um de unicórnio. Bonito então, né? Agora vamos fazer o tempo. Para beber, eu pedi um Pinky Cop. Um, dois, 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 dois. O que é isso? O que é isso? Agora vai ter um crocet de unicórnio Módulo da expectativa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gostei De lá as comidinhas que eu pedi Achei bem gostoso Mas assim, achei que os croissants lá Eles são meio difíceis de cortar Então não sei, acho que tinha que ter uma faquinha melhor ali Pra cortar o croissant Mas de resto estava tudo bem gostoso Demora um pouco pra vir também o pedido Acho que a gente esperou quase meia hora ali E é isso, né? Mas eu acho que assim, vale a pena conhecer o lugar Vale a pena, tipo, a experiência E vou aproveitar também que estou aqui fora Pra mostrar pra vocês como estão as nossas jabuticabas Que já estão quase madurando ali E elas estão enormes, né? Tipo, tem umas bolas enormes ali E a nossa moreira também Que está super carregada Bom, então começando aqui com a nossa jabuticabeira Olha só A gente colocou essa telinha pra proteger, né? Pros passarinhos não vir pegar Mas olha só Dá pra ver um pouco Tem umas bolinhas ali enormes, ó E O nosso pé de amora Super carregado também Está com telinha, né? Mas carregadíssimo Olha quem eu vim ver Olha quem eu vim ver Esse menino gostoso Fala, conversa 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 E Lucas Está entretido com desenho Com desenho Lucas, vem aqui Não, vem aqui Ou Lucas Vem pra cá Vem, meu amor Isabete Vem Deixa a conversa Ah, conversa Deixa a conversa Ih, trancou Trancou a passagem Trancou a passagem E agora? E agora? Tem, Lucas Tem, Lucas Aqui a varinha do Lucas, ó Olha aqui, ó Ih, quem está entretido? Nenê É Nenê, fala Nenê, Lucas Lucas, Nenê Nenê Nenê, Lucas Nenê, Lucas Nenê, Lucas Nenê Lucas, nenê Nenê, olha, nenê Olha, nenê, Lucas Lucas, nenê Lucas, não? Lucas, nenê Nenê, Lucas Tá tendo o quê? Lucas, cadê o nenê? Olha, nenê, você lhe chama, olha, nenê Au, au, au Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Vocês viram aí, né, que eu fui visitar o meu sobrinho Ele tá muito fofo e tá crescendo muito rápido, gente Ele vai fazer um ano e quatro meses agora Nenê, dia 30 E tá aí, né? E já não quer saber muito de colo Só quer ficar engatinhando Daqui a pouco começa a andar Aí não para mais, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Compartilhar o vídeo com a sua família Com seus amigos Não se esqueçam também de se inscrever no canal Para sempre ficar ligadinho Quando eu postar vídeo novo por aqui E também não deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba Então beijão E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau